Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre a mineração solo de Bitcoin. Então, basicamente, existem duas maneiras de você minerar Bitcoin. Você pode minerar o Bitcoin numa pool, onde você vai estar emprestando o seu poder de computação para uma pool e todas essas máquinas juntas vão tentar achar blocos de Bitcoins. E você pode fazer mineração solo de Bitcoin, ou seja, você só com um computador, uma Zik, uma Lookminer, como eu mostrei para você, tentar achar um Bitcoin, achar um bloco de Bitcoin. Então, antes do Halving era 6.25, hoje em dia está 3.25, a gente está gravando esse vídeo em julho de 2024. Não sei quando você está vendo esse vídeo, se já teve outro Halving, se o prêmio diminuiu mais ainda. Mas, você pode configurar o seu dispositivo e você ficar tentando sozinho, achar um bloco, resolver o problema e bater o jackpot aí, ganhar o grande prêmio. Por isso que eles chamam de Bitcoin Lottery, de loteria do Bitcoin. Então, vamos aqui para a tela do meu computador. Se você achar 3.25 Bitcoins hoje, o Bitcoin está numa quedinha, 57.900, mas 3.25 Bitcoins já dariam 188 mil dólares. 188, 179 mil dólares. Vamos fazer em real, só para a gente ver. Vai dar um valor absurdo aqui. 3,25 Bitcoins. Dá um pouquinho mais de um milhão de reais. Dá um milhão e 19,666 reais. Então, é realmente ganhar na loteria e você vai ganhar um prêmio milionário de um milhão de reais. Eu vim nesse sitezinho aqui, ó, SoloChance, e ele diz qual que é a chance de você dar um hit, né? De você encontrar um Bitcoin quando você está minerando solo. Então, eu mostrei para você, fiz um vídeo sobre a mineradora, sobre a Lookminer. A Lookminer tinha 500 gigas de capacidade. Então, se a gente calcular com a Lookminer, nossa, ficou facílimo, né? É uma chance em 1 bilhão 238,940. A chance por dia é uma em 8 milhões. Você levaria, quanto tempo? 23 mil anos. É isso mesmo? 23,57 anos. Deixa eu só pegar aqui e fazer a conta em TeraHash. Vamos pegar uma S09. Uma S09 aqui. Espera aí que meu gato quer comer o queijo que está aqui na mesa, ó. Tem um queijinho aqui, ele quer comer. É, seriam 23 mil anos. Porque com uma S09, a chance... A chance fica a 47... Uma em 47 milhões por bloco. Chances por dia, uma em 330.913. E demoraria 907 anos para a gente achar um Bitcoin. Então, mineração solo é realmente uma loteria. Depende mais da sorte do que qualquer outra coisa. Se a gente pegar aí uma SK, uma M30S++, uma SK19 Pro aí, vai ter uns 100 Tera de poder de mineração. Com uma máquina dessa... Vamos fazer a conta aqui. É, com uma máquina dessa você vai ter uma em 6.194.000. Você vai ter 43.019 chances por dia. Demoraria 118 anos. Você com uma máquina dessa que hoje está custando aí na casa de uns 10, 12 mil. Não sei quanto que está com o dólar agora. Mas, às vezes você pode investir aí numa Look Miner aí de 800, 900 reais. Eu vou deixar o link da Look Miner aqui do AliExpress. Eles lançar... Eu tenho a versão 6, eles lançaram a versão 7. Aquela que eu fiz o vídeo foi a versão 6. Mas, minerar na pool é como se fosse uma espécie de renda fixa, porque você vai estar recebendo todo dia ali 50 centavos, 1 dólar, isso aí. E minerar solo, você vai ter que ter a sorte de achar um bloco sozinho. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode não acontecer nunca? Pode não acontecer nunca. Eu, particularmente, prefiro minerar na pool e ter meu dinheirinho todo dia do que ficar me arriscando na mineração solo. Beleza? Mas, vai do tipo, do estilo de cada um. Então, a chance de você achar com uma... Vamos falar que você vai estar com a Look Miner V7, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que ela minera a 1 TeraHash por segundo. Você vai levar 11.000 anos, 786. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Imagina, você liga o bagulho, em 2, 3 dias você acha um bloco de Bitcoin. Mas, pode não acontecer nunca. Então, não estou aqui para vender ilusão, para vender ideia para vocês. Mineração solo é bem difícil. Beleza? Então, esse foi o vídeo. E é isso que eu queria deixar para vocês. Beleza? Então, está gostando dos vídeos? Está gostando do canal? Deixe o teu like. Deixe o teu comentário. Quer aprender mais sobre criptomoeda? Link aqui na descrição. Quer comprar uma Look Miner? Link aqui na descrição também. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.